E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu postei uma foto uma foto no canal aí, esses dias de um tombo meu então, domingo eu caí um tombo de bicicleta e eu quero contar um pouco mais pra vocês como que foi esse tombo e conscientizar vocês de algumas de alguns pontos, então nesse vídeo não vai ter vinheta, porque como eu disse, é um vídeo de conscientização então, o meu tombo pessoal, foi um tombo assim, incomum então tem muita gente que nunca ouviu falar, mas do dia que eu caí, eu vim conversando com algumas pessoas e no mínimo 6 pessoas 6 casos, eu ouvi que aconteceu isso, que se chama hipoglicemia então eu tava voltando de um pedal de mais ou menos uns 70 quilômetros, eu já tinha rodado no dia almocei muito pouco e tomei muito pouca água então, minha hidratação foi uma hidratação assim, ruim nesses 75 quilômetros eu devo ter tomado umas 500 ml de água foi um dia quente deu uma temperatura média de 32 graus chegando a 37 graus em alguns pontos e a hora que eu entrando dentro da cidade eu tava aqui na Avenida Brasil aqui uma rua uma avenida de Cascavel eu vim a desmaiar em cima da bicicleta então o rapaz que tava atrás de mim ele falou que eu tava segurando nos STIs da bike e de repente ele só viu eu cair em cima do guidão então literalmente desmaiei a bicicleta tava a 40 por hora numa descida e eu caí e no meu tombo eu bati a cabeça duas vezes muito forte no meio fio então dei uma pancada muito forte no meio fio desmaiado então não é aquele tombo que você coloca as mãos então minhas mãos estão intactas só que em compensação as costas da mão foi onde ralou eu ralei bastante o rosto e pra vocês terem uma ideia do tamanho desse impacto eu perdi toda a memória do domingo então esse tombo foi no domingo era mais ou menos umas 6 horas então eu perdi a memória do domingo do meio dia até amanhã da segunda-feira e me socorreram me levaram pro hospital os médicos me entrevistaram conversei e eu não tenho nenhuma lembrança dessas memórias tomei banho a noite fiquei internado no hospital eu só lembro do outro dia quando o médico foi me ver lá no quarto e me liberou me deu alta enfim eu fiz vários exames e constou que foi essa questão da hipoglicemia então isso acontece pela falta de hidratação ou pela falta de alimentação então o primeiro ponto que eu quero conscientizar vocês pessoal cuida da hidratação cuida da alimentação porque no meu caso eu considero uma um milagre de Deus eu ter sobrevivido porque foi um tombo muito forte e no meu caso eu sobrevivi porém vai que eu tivesse num mountain bike a 70 por hora numa descida como já aconteceu ou tivesse num speed a 70 80 por hora numa estrada com caminhões enfim poderia ser muito pior né então o primeiro ponto que eu quero conscientizar vocês hidrata bem tenha uma boa alimentação balanceada enfim e o segundo ponto pessoal que é um dos pontos que salvou minha vida é o capacete então eu uso um capacete atualmente da Specialized né como eu falei eu bati ele eu bati ele me contaram né me contaram o Ricardinho tava junto e o Ricardo me contou que eu bati duas vezes muito forte no meio fio e o meu capacete é aqui aqui não dá muito pra ver mas por dentro ele rachou mais ou menos uns 10 lugares diferentes então ele rachou aqui na parte traseira aqui ele rachou aqui ele rachou aqui rachou na lateral em 3 pontos esse capacete pessoal ele tem um um esqueleto interno então se vocês repararem aqui esse plástico é dentro do próprio isopor então esse capacete da Specialized não é um capacete barato esse capacete hoje ele deve custar em torno de 800 a 900 reais é porém se não fosse por exemplo no caso desse esqueleto a primeira pancada que eu desse nesse capacete pode porque ele rachou realmente literalmente no meio né ele teria espatifado então a segunda pancada que eu dei no meio fio é teria sido minha cabeça então assim quando você vai comprar um capacete escolhe um capacete de qualidade ah mas eu vou investir aí 400 reais num capacete é é uma grana alta eu posso investir isso na bike só que a questão é essa pessoal a diferença às vezes é entre você tá vivo e entre tá morto não sei se outro capacete teria me protegido igual né mas toda vida eu optei por um item de qualidade um item que eu sei que é testado um item que eu sei que eu posso confiar e graças a Deus não aconteceu nada e realmente me protegeu então assim nunca saia de casa sem capacete nem pra ir na padaria ah eu vou na padaria uma quadra você não sabe o que que tá te esperando no meio da quadra às vezes um carro ou vai que acontece o que aconteceu comigo né é ninguém como eu falei seis casos dentro dessa semana que eu ouvi de hipoglicemia na bike então assim é algo que qualquer pessoa tá pode acontecer né eu não tenho nenhum caso de diabetes eu não sou diabético fui atrás direto faço exame sempre tô fazendo check-ups fiz check-up do coração é tô sempre em atividade física então não sou uma pessoa sedentária tenho 24 anos não é questão de idade então o que eu tenho a dizer pra vocês é isso pra finalizar esse vídeo use capacete nem que for pra ir na padaria quando for comprar um capacete compra um capacete de qualidade que você possa confiar a sua vida a ele porque automaticamente a hora que você coloca um capacete desse na cabeça e sai pra pedalar a sua bicicleta você tá confiando a sua vida naquele equipamento e nunca esqueça de se hidratar e de ter uma alimentação balanceada pra não acontecer essa questão da hipoglicemia fique muito com os olhos bem abertos a isso aí espero que goste desse vídeo é um vídeo de conscientização passe pro maior número de amigos que você tiver pra conscientizar ele também se você se importa com seus amigos e não se esqueça dessas duas dicas que eu te passei e fique com Deus valeu muito obrigado por assistir esse vídeo falou até mais